O TBC1 está de volta, meio-dia e 37, e na luta contra o coronavírus e para ajudar os profissionais da saúde, a UFG criou uma máscara. Vou falar então com o Lucas, é isso mesmo? A UFG vai colaborar então nessa luta aí contra o coronavírus? Todos contra esse vírus, né Eva? Exato, viu? Essa máscara é de plástico e ela vai ser usada exclusivamente por profissionais da saúde, porque é uma máscara bem diferente mesmo que a gente está acostumado a ver. A gente já tem a foto aí, ela é feita com um tipo de plástico fácil de ser encontrado em papelarias e lojas especializadas, inclusive o uso do material reciclável foi descartado para garantir a sepsia do equipamento e também o uso seguro dentro dos hospitais. Nessa foto a gente está vendo que ela é formada por uma arte que é fixada bem na testa do profissional da saúde e uma espécie de viseira transparente que protege todo o corpo, todo o rosto, melhor dizendo, né? Mais um equipamento que pode vir a contribuir nesse atendimento dessas pessoas infectadas pelo coronavírus, não só aqui em Goiás, mas também em outros estados. Está previsto para hoje, digamos, o teste dessa máscara sendo validada por essa equipe da saúde da Universidade Federal de Goiás. Esse equipamento começa a ser produzido ainda hoje, em grande escala, para ajudar aqueles hospitais que estão com dificuldades de equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, né? No caso, o Hospital das Clínicas, que já tem uma dificuldade ali com alguns equipamentos de proteção individual. Quem está coordenando esse projeto é o professor doutor em Física, Luiz Mar Adriano Júnior, ele que faz parte do projeto e disse que se a validação pela equipe de saúde da UFG for positiva, hoje mesmo esses grandes kits já vão ser produzidos e, claro, a ideia desse projeto vai ser divulgada para que não só a UFG produza, e outras universidades, outros locais também possam fazer isso. A equipe é formada por professores e estudantes da Universidade Federal de Goiás, que não para, viu, gente? Além dessa máscara, outros equipamentos, peças também para respiradores e roupas de proteção fazem parte do projeto que está sendo desenvolvido. Então, essa máscara é só o pontapé inicial. Daqui a alguns dias a gente volta com outros detalhes do resultado desse projeto, com outros equipamentos feitos por essa equipe empenhada contra o coronavírus. Isso mesmo. Igual você falou, Lucas, todos nós empenhados contra o coronavírus, né? A universidade é um espaço de debate, de ciência, de desenvolvimento de tecnologia. Não está fugindo a luta nesse momento. Por favor, gente, valorizem a universidade e principalmente as universidades públicas. Obrigada, viu, Lucas? Bom descanso para você.